Olá para você que nos acompanha na TV Campus. A nossa equipe veio até aqui no Centro de Convenções para falar do espetáculo de abertura da Temporada 2023 da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Na próxima quinta-feira, a partir das 8 horas da noite, o palco do Centro de Convenções vai receber um espetáculo repleto de atrações e convidados. Para participar, você só precisa trazer um quilo de alimento não perecível. E para falar sobre o assunto, eu estou aqui com o maestro Tita Sartor. Olá, Tita! Comece perguntando o que o público pode esperar dessa desse evento. Isso aí! Olá a todos vocês! Como tu disseste, vai ser um espetáculo cheio de atrações. Nós teremos o pianista uruguaio Miguel Lecoeder, que vai tocar a Rapzódio em Blue de Gershwin, que é um clássico da música de concerto, é um jazz. Nós vamos ter uma homenagem muito importante ao nosso fundador da orquestra, que é o maestro e compositor Frederico Richter. Nós vamos tocar uma obra dele em três movimentos. E às 19 horas também nós iremos fazer a nomeação desta sala, que aqui nós estamos como sala Maestro Frederico Richter, uma homenagem muito justa ao nosso fundador. Nós também vamos contar com a presença do compositor aqui de Santa Maria, que agora é professor da URGS, o Dimitri Servo. Ele vai ser o nosso compositor residente do ano. Quer dizer que nós vamos tocar músicas do Dimitri, já tocamos no passado e vamos tocar com mais afinco esse ano peças do Dimitri. Ele vai estar aqui e também vai reger uma música. Nós vamos tocar, eu vou reger uma música dele e ele vai reger a música do Vila Lobos do Trenzinho do Caipira. Então, uma providada muito especial. E nós vamos também ter uma surpresa, que vai ser a estreia de uma maestrina, que eu ainda não vou dizer o nome, e ela vai tocar a obra da Catarina Domenici. Serão uma compositora e uma maestrina, que vão ser, que é uma uma surpresa para este evento. Tita, uma noite cheia de atrações, muitas participações especiais e um dos pontos altos da noite é justamente a homenagem ao fundador Frederico Richter. Isso aí, o Frederico, ele ficou quase 30 anos administrando, regendo, compondo, trabalhando nessa orquestra. Então, nós devemos tudo, esse legado que a gente tem hoje, nós estarmos aqui neste teatro maravilhoso, esta sala, que vai se passar a chamar Sala Frederico Richter, a gente deve muita coisa a ele. Então, essa justa homenagem ao nosso fundador que ele recém e passou no início do ano. Outra pessoa que vai participar da orquestra é a Jamile Padoim. Jamile, você é egressa aqui do curso de música da UFSM, tem sua base de formação aqui na Orquestra Sinfônica de Santa Maria e eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória aqui. Então, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria é uma orquestra escola vinculada à pró-reitoria de extensão da UFSM e aos cursos de música da UFSM e tem como sua principal função a formação dos alunos para atuarem em orquestra. É parte do currículo e a nossa orquestra é formada por alunos dos cursos de música, basicamente, e também por egressos do curso de música por músicos da região. E a sua finalidade, além de atuar junto ao público em concertos, etc., é realmente a formação orquestral dos alunos. Jamile, e qual vai ser sua função no concerto? Nesse concerto, atuarei como espala, que é o primeiro violino da orquestra, e terei a honra de reger os colegas, né, e agradeço ao maestro pela oportunidade de reger os colegas numa peça que foi escrita por uma compositora, a Catarina Domenici, então também terei essa função nesse concerto. Honrosamente, e fico muito feliz. Obrigado Jamile, obrigado Tita, e para você que nos acompanha em casa, lembrando, na próxima quinta-feira, dia 27, a partir das 8 horas da noite, aqui no Centro de Convenções. Até mais! Música 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 Música